Alunos das escolas particulares de São Paulo voltaram hoje às aulas presenciais. Leonardo tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste mês e agora está animado e seguro com a volta às aulas presenciais. O que você mais está gostando desse retorno? De ver meus amigos. Nesta escola particular na Zona Sul de São Paulo, os espaços foram adaptados para garantir o distanciamento, a ventilação das salas e a higienização. O uso de máscaras é obrigatório. Eu acho bom, porque protege bastante. Cuidados realmente existem para não deixarmos mais os alunos em casa, mas que eles possam viver a melhor experiência de aprendizado com segurança. Por aqui também estão programadas diversas atividades ao ar livre, para deixar as crianças o menor tempo possível em salas fechadas. Se proporcionar momentos em que eles possam vivenciar experiências que foram tiradas deles nos anos anteriores. O retorno às aulas presenciais, que começa hoje com as escolas particulares, é obrigatório no estado de São Paulo, exceto para os alunos que possuem algum tipo de comorbidade. E mesmo em meio ao crescimento de casos de covid-19 e influenza, médicos garantem que se os protocolos forem seguidos corretamente, o retorno é seguro. O pediatra Marcelo Otsuka explica quando a ida presencial à escola deve ser suspensa. Se tem alguém com covid ou alguém suspeito de covid em casa, é lógico que essa criança não pode ir para a escola. Se essa criança tiver com um quadro sugestivo, ela não pode ir para a escola. O tempo de quarentena ideal é de 10 dias. E em relação à vacina, a imunização completa só é conseguida com as duas doses. A vacina é segura, é eficaz e protege muito bem as nossas crianças. Pedro, de 7 anos, tomou a primeira dose. Os pais já completaram a imunização, mas com a variante Ômicron, a segurança de mandar o filho para a escola se mistura à preocupação. É uma apreensão diária. Mas a gente tem que manter a leveza, principalmente para as crianças, né? Não transferir para elas essa ansiedade que, como adulto, a gente sabe e deve levar, né? Mas a criança não pode se contaminar com isso. Já não basta o risco da contaminação do filho, não precisa contaminar com a ansiedade de adulto, né? Os últimos dois anos com ensino remoto ou híbrido impactaram a socialização e aprendizagem das crianças. Por isso, o acolhimento correto neste retorno presencial deve contar com a parceria ainda mais próxima entre a escola e a família. Nós não estamos falando em perdas irreparáveis. Por outro lado, isso não quer dizer que pode ser tudo voltar sem que a escola e a família tenham uma atenção para o que aconteceu, né? E planejem, organizem e, sem dúvida nenhuma, garantam o direito que essas crianças têm de aprender, de se desenvolver, organizando atividades educativas a fim de dialogar com esta realidade que foi dois anos sem alma. Então, vamos lá.